Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui mano Lembra quando eu gravava aqui, não sei se vocês lembram né, se vocês são nessa época Que eu gravava exatamente aqui, aqui era o cenário bonitamente Mas enfim gente, pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes, enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo mano E a gente tá aqui pra mais um vlog raiz, tá tocando sim, tipo Sasuke mano, do MHrap boladão Enfim, não vai ter corte esse vídeo, é pra bater um papo aqui com vocês e gente Eu acho que eu tô meio branco né, tá meio estourado, vou falar mais perto Galera, peraí que, foca em mim mano, enfim, focou Gente, primeiro cara, agradecer vocês aí por estar sempre comigo mano, da família Nunes E valeu mesmo mano, e esse trap tá muito foda atrás mano Timid e covardia, hoje eu paro e tachê Enfim, é só pra fazer um vlog, vou até pegar aqui ó Hoje a Duda vem pra cá, olha eu mano, tô de pijamão mano, eu vou mostrar pra vocês aqui Pijamão véi Na moral Pijamão mama, é muito estilo né mano É muito estilo pro menino véi Enfim galera, eu queria falar pra vocês, se eu botar pra mim de novo Que hoje a Duda vem aqui e eu pretendo gravar com ela gente Mas eu preciso que vocês incomodem muito ela pra ela gravar comigo mano Pra falar tipo, gravar com Rafa Duda Eu adoro tudo, eu vou puxar o saco dela, entende? Aquela malemolência, daí eu gravo uns vídeos com ela Beleza? Pode ser no Instagram dela Marca ela em alguma postagem Ela grava com Rafa Que tal mano, vamos fazer essa Não é trollagem mano, é uma coisa do bem né, pra gravar comigo Não que ela não goste, mas a gente acaba esquecendo, tá ligado? Mas enfim Olha aqui mano, meu setupzinho, vai sair um outro vídeo falando do meu setup mano Não é o melhor mano, mas olha que lindo gente Agora eu tenho Caraca mano Esse é o setup que eu gravo as lives pra vocês mano Eu deixo aqui na minha cara essa luz de Jeová Eu deixo aqui ó, pera aí No flash né, no modo balada Eu deixo mais ou menos assim ó Tute, 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 tute Vai ficar essa malemolência assim ó, do moleque doido ó Uh Enfim né Rafael Sem loucura Mas é isso que eu queria dizer pra vocês mano Ai, pera aí Vamos pegar deste lado Rafael, porque aqui tem luz Era isso que eu queria dizer pra vocês mano Vai ter uns vídeos preparados boladão Eu espero que vocês gostem Pera aí que tá tocando BTS E é isso mano, comentem aí A semana foi punks né Pelo menos pra mim foi bem punk Tentando manter todo dia vídeos Pra não deixar vocês sem nada, tá ligado Porque sempre, sempre faço de tudo pra gravar Eu tô gravando bastante live e outros vídeos pro Nerd Depressivo também Então tá corrido bagarai gente Mas É aquela coisa, eu gosto de fazer isso Então eu não tenho que reclamar Então Gente, mais uma vez Eu preciso muito da ajuda de vocês Pra che... Não, eu consigo ficar... Me escutar Eu preciso da ajuda de vocês Pra chegar aos 20 mil inscritos Não, os 20 mil não Não vamos adiantar as coisas né mano A gente tá chegando aos 13 mil inscritos E eu preciso muito da ajuda de vocês mano Pros 13 mil cara Tá muito... Muito perto mano A gente tá com 12.600 eu acho Na data desse vídeo E é isso mano Eu quero muito a ajuda de vocês Compartilhem o que vocês puderem fazer Pra... Pra ajudar mano Compartilhando Vai ajudar bagarai mano Converte teu amigo também Fala ajuda o Rafa Compartilha aí No status no Whatsapp Manda nos grupos mano Nos grupos de K-pop De anime que vocês participam De jogo É nóis mano E já comenta mano Eu sempre peço ajuda pra vocês Me mandarem ideias pra vídeo Porque vocês podem ver Que eu tô fazendo muita... Muita... Muito do mesmo Porque eu não tô tempo... Tempo, tempo não Eu não tô tendo tempo De ficar escrevendo roteiro De pensar em algo mais elaborado De... Ou mesmo de tipo Selecionar os memes assim e tal Se tu chegou até aqui mano Me ajuda Eu preciso dos melhores memes Os memes Mas tem que ser engraçado Do... De Playstation 5 e Xbox Porque eu vou fazer Os melhores memes de... Reagindo aos meus melhores memes De Playstation 5 E reagindo aos melhores memes De Xbox Series X Eu acho que é esse né mano novo Enfim Mas vocês entenderam Eu preciso que vocês me mandem No Whatsapp Que isso não faz parte da família Não está no link na descrição E esse vlog raiz Pra quem não sabe Não tem corte mano Eu falo o que eu penso Eu pego a câmera Ligo e fico falando Tá ligado Eu reclamo da vida Eu conto novidade Eu faço os dois Reclamo e conto novidade E era isso gente Vocês estão vendo Esse rosto lindo e maravilhoso Eu fiz a barba né A Duda chega hoje Umas 8 horas da noite E eu ainda vou gravar uns vídeos mano Só pra vocês entenderem Aqui ó Bonitamente Eu tô gravando na data de hoje Não vai focar Olha ali ó São 5 e 15 A Duda chega às 8 Eu tenho que gravar mais um monte de vídeo Tô ouvindo um Um CD na escassa Nos beats Olha o que eu tenho de jogo mano Se vocês quiserem Eu jogo algum desses aqui mano Left 4 Dead Rocks GTA né Esse aqui ó Resident Evil Eu vou fazer em live É surprise Mas quem chegou até aqui Comenta Batata Azul É comenta Batata Azul Beleza Que isso aqui vai É uma surpresa Eu tô esperando o Hiro Ô Hiro Eu preciso do que eu te pedi Hiro Do Resident Evil 7 Valorant e GTA Beleza Enfim gente Vamos finalizar aqui ó No meu rosto Bonitamente Ai E sim Segurar a câmera cansa Mas enfim gente Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Não esqueçam de comentar Batata Azul Deixar muito like E mano Me ajudem na moral mano Compartilhem tudo Eu sei que se umas 20 pessoas se unirem Faz muita diferença gente Sei lá mano Eu não sei como é que eu vou fazer Mas eu tô aí na correria Tentando fazer uma coisa diferente Pra vocês Então deixa o seu like Valeu Falou E fui Eu sei que foi Tentando fazer uma coisa diferente Obrigado.